Bom pessoal, então aqui na nossa sessão de live coding, para a gente discutir um pouco do código do ingresso do cinema, esse é o nosso código anterior e assim, o que a gente tem que fazer, só relembrando, a gente vai ler a idade da pessoa que está aí já feito e a gente agora vai também fazer a descoberta de quanto é o valor do ingresso, então para a gente fazer isso, vamos ver aqui, a gente vai declarar, eu tenho que saber qual é o herói que ele gosta, então declarando a variável herói, eu tenho que ler ela no SKF, então vamos botar aqui um percentual dele, inteiro decimal, estou lendo aqui a variável no SKF, agora a gente precisa, bom, eu preciso saber qual é o valor de ingresso, então a minha ideia aqui vai ser colocar um valor de ingresso padrão, que paga 10 reais, porque na verdade ele só vai pagar alguma coisa diferente de 10 reais se o herói, ele for da Marvel ou do DC, ou seja, o valor do herói for 1 ou 2, e aí nesse caso o valor do ingresso passa a ser de 20 reais, ou seja, ele é 10 por padrão e ele só muda se for 20, ou seja, se for 3, ou seja, ele não está nem aí, ele já vai aparecer 10 porque foi o valor que eu inicializei antes, essa é uma técnica interessante de fazer. E aí eu imprimi o valor do ingresso no final e agora vamos testar, então a gente vai compilar o código, então GCC, maior idade, bota o nome do seu código, lembra né, de alterar, define um arquivo de saída maior, por exemplo, e agora a gente vai testar. O importante aqui do teste é você testar cenários diferentes, então eu vou testar cenários, por exemplo, em que ele é maior de idade e escolheu Marvel, e aí eu verifico se o valor do ingresso é aquele mesmo, e pelo jeito é, 20. Agora eu vou testar se ele é maior de idade e se ele escolheu DC, então o ingresso está correto, maior de idade, mas ele não está nem aí, então o valor de ingresso é 10, está correto também, agora eu vou testar se ele é menor de idade, eu vou ver que mudou a saída lá, menor de idade, mas o valor de ingresso está 20, está correto. E agora também se ele é DC, então menor de idade DC com ingresso de valor 20, e por fim, o meu último teste é se ele é menor de idade e o valor não está nem aí. É isso. Até o próximo Live Coder.